Oi pessoal, então, nós começamos a trabalhar na Upshop, com a Upshop em dezembro, né? Tivemos um bom retorno em dezembro, hoje em fevereiro aqui nós temos um excelente movimento, acreditamos muito que foi devido ao investimento que a gente fez com a parceria com o pessoal da Upshop. Estamos bem contentes e recomendamos aqui que quem tem loja, está interessado em fazer uma mídia legal, que contate o pessoal da Upshop, que com certeza o retorno é garantido.